Fala aí, Kronos! Voltei nesse vídeo, pessoal! Tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Curiosidades E hoje, pessoal, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não saibam sobre os ovos É sobre os Spawn Eggs do Minecraft Então antes de eu falar todas essas coisas, você já sabe o que fazer Clica agora aqui embaixo daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Bom, pessoal, a primeira coisa é que existem 42 ovos pra você utilizar na versão de Minecraft do computador 37 na versão de Minecraft Pocket Edition e 30 na versão de console Bom, pessoal, outra coisa é que durante o Minecraft 1.10, na snapshot 16W20A Um novo ovo foi adicionado ao Minecraft Que no caso, como vocês podem perceber aí, era um ovo laranja, né? Que era o ovo do gato, isso mesmo E quando você spawnava esse ovo, basicamente o que vinha era um ocelote domado, né? Um gatinho, galera Porém, por algum motivo misterioso, na próxima versão do Minecraft que foi lançada Eles removeram esse ovo, velho Hippie, saudades, gatinho, forever e adeus Bom, galera, durante as snapshots do Minecraft 1.1, né? Basicamente, todos os ovos aqui, os Spawn Eggs, eles tinham a mesma textura Como vocês podem perceber aí na imagem, galera Eles tinham a mesma textura, a única coisa que mudava era a cor Então, basicamente, o Norte pegou a mesma textura e apenas modificou as cores dos ovos, né? Porém, nas próximas versões, galera, obviamente, os ovos foram modificados e ganharam textura diferente Como vocês podem perceber, aqui, hoje em dia, né? Eles são bem diferentes do que eram antigamente, como foi mostrado na foto, galera Outra coisa é que se você vier aqui, galera, e renomear um ovo, né? Qualquer ovo que seja pra essa palavra aqui, ó Dinnerbone Se você renomear pra esse nome aqui, ó Vamos renomear esse, o ovo da vaca também Pra Dinnerbone E quando você for spawnar aqui Olha só o que vai acontecer, Tchacavral Eles vão spawnar de cabeça pra baixo, cara O que é muito louco de verdade, né, galera? Olha só, mano Temos mobs de cabeça pra baixo agora Olha que isso Oxi Que estranho, mano Bom, pessoal Essa ideia de criar ovos para o Minecraft Basicamente foi meio que pensada pelo Not Que é o criador do jogo Basicamente, como vocês podem perceber Aí por esse tweet que ele fez, né, galera Ele disse que seria muito interessante Se existissem ovos no Minecraft Para os animais Onde eles fizessem chocar e tudo mais Bom, por enquanto ainda não é possível de você chocar os ovos Normalmente, apenas spawná-los Porém, já é um começo, né, galera? Então escreve aqui embaixo nos comentários Se você gostaria que fosse possível De, além de a gente só utilizar os ovos pra spawnar Se fosse possível desses ovos serem utilizados no Survival Pra você poder fazer os animais nascerem, né, mano? Meio que como se fosse uma galinha Uma coisa que vocês podem não saber, galera É o seguinte Toda vez que você tem um mob aqui, adulto E você pega o spawn egg desse Por exemplo, eu peguei o spawn egg do porco E se eu clicar com o botão direito aqui, ó Vai nascer um porco bebê E isso acontece sempre, galera Olha só, se a gente clicar no bicho adulto Com o ovo dele Vai sempre nascer um mob bebê Do mob correspondente, né, mano? Por exemplo, tem uma vaca adulta aqui Se eu clicar com o ovo da vaca Com o botão direito na vaca Vai sempre nascer uma vaquinha pequenininha aqui Bebê, né, galera? Como vocês podem perceber Bom, galera Os únicos mobs do Minecraft Que não possuem os ovos de spawner, né São o Wither Boss O Dragão do Fim, né O Ender Dragon Também, galera O Iron Golem E o Boneco de Neve São somente esses quatro que não possuem ovos Esse ovo que tá na minha mão aqui, galera Esse ovo todo branco Basicamente, olha só Esse daqui Como vocês podem perceber Ele é conhecido como o ovo default Porque ele não spawna nada Mesmo que você clique com o botão direito Ele não vai spawna nada E pra você conseguir esse ovo Você precisa de um comando Que no caso Seria esse comando aqui Barra give Arroba p Spawn underline Egg Espaço 1 Aí você vai e consegue esse ovo aqui Que não serve pra nada Porém é o ovo spawn, né O padrão de todos Bom, galera É o seguinte Se você ficar spawna Várias aranhas aqui Utilizando o ovo dela Tem 1% de chance De você conseguir spawna Usar um spider jockey Então, mano É muito baixo Apenas 1% Vamos tentar aqui Então spawnar Um spider jockey Safa Ah lá, spawnei Boa, galera Consegui spawnar O safadinho aqui Tem apenas 1% de chance Galera Bom, pessoal Antigamente Antes da versão 1.3 Do Minecraft Como vocês podem perceber É bem antigo, né O spawn egg do villager Sempre que você spawnava aqui Ele ia spawnar Apenas um villager Que no caso Ia ser esse villager aqui Que é o fazendeiro O farmer, né Bom, basicamente Os outros villagers Não seriam spawnados Aleatoriamente De acordo com o ovo Como acontece nos dias de hoje Ia ser sempre só esse daqui Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Falando algumas curiosidades Que talvez vocês não soubessem Sobre os ovos de spawner Do Minecraft Bom, eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Aqui do lado Estão aparecendo Alguns vídeos Que você pode clicar Pra você assistir também Outras curiosidades Beleza? Então, clica aqui E também Clica aqui embaixo Dá aquele gostei E se inscreve No meu canal Beleza? Até o próximo vídeo E tchau Tchau